A atriz marcante dos anos 80 passou a viver com venda de salgados e lamenta o passado. Eu era retardada. Simone Carvalho começou sua carreira bem cedo. A estreia da atriz marcante no cinema foi aos 18 anos, no filme Amada Amante, de 1978, do falecido diretor Cláudio Cunha, com quem veio a se casar e ter um filho. Sua primeira novela foi logo no ano seguinte da estreia do filme dirigido pelo falecido marido. A obra Cabocla, de 1979, na primeira versão da história escrita por Benedito Rui Barbosa, a atriz deu vida à protagonista Belinha. Em seguida, ela esteve em diversas obras e, dentre essas, as mais marcantes foram a primeira versão de Paraíso e Tieta. Esta, inclusive, foi o último trabalho da atriz na Globo. Após a novela, baseada na obra de Jorge Amado, Simone esteve em Tocaia Grande, da extinta Rede Manchete e do Fundo do Coração, da Record TV, que foi o último projeto da atriz na televisão. A atriz atualmente é judia. No entanto, a ideia de largar a carreira na TV veio quando Simone era evangélica, pois seu pastor disse que televisão era coisa do diabo. Simone, inclusive, é formada em teologia e foi pastora tendo passado também pelo catolicismo e o candomblé, até que se encontrou no judaísmo. Eu estava passando por uma fase complicada e meu filho e eu começamos a discutir. No auge da briga, peguei uma faca e joguei na direção dele. Nessa hora, percebi que algo deveria ser transformado, relatou Simone ao extra em 2015. A ex-global concedeu entrevista ao superpop da Rede TV em 2017, na qual diz se arrepender de ter feito encomenda para voltar a Globo. Eu era conhecida, mas fiquei triste de ser esquecida na época. A pessoa até me perguntou se eu queria fazer mal para alguém. Eu disse que não. Talvez eu tenha falado, poxa, se é para marcar uma volta que seja um papel principal. Foi nessa época, relatou a atriz. Uma semana depois, a atriz foi convidada a integrar o elenco da novela Tieta. Infelizmente, eu tinha essa cabeça boba, pequena e vaidosa. Queria permanecer na TV e fiz o trabalho. E eu era uma retardada, pontuou a atriz. A ex-funcionária da Globo ainda relatou que fez seis abortos e disse que vai sofrer as consequências de seus atos. Atualmente, ela trabalha com a venda de doces de salgados típicos de Israel na sinagoga que costuma ir. Nesta entrevista, no Super Pop, ela também contou que se arrependeu de ter feito os abortos. Eu descartei seis vidas. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, não esqueça. Você lembra de Simone Carvalho e o que você achou dessa história? Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí seu comentário. Toda fonte de pesquisa desse vídeo foi extraída do site Fatos da TV. Link na descrição. Até o próximo. Estou indo embora, mas eu voltarei. Simone Carvalho começou a trabalhar bem jovem. Sabe que você é um cara muito bacana? Alguma vez você já namorou? Não. A estreia foi no cinema. Como é que eu fui deixar você mandar em mim? Fit para a TV veio em seguida. É verdade que a gente pode andar dentro dele? E esta é Elisabeth. Mas podem me chamar de bebê? A atriz abriu portas. Ela fez fotonovela. E foi até a jurada do Sacrinha. Vai, Panace, Simone Carvalho. Oi, Renato. E me deu vontade de fazer mais. Hoje, na atual minha vida de judia, como eu gosto de mexer em cozinha, eu aprendi a fazer salgados com a minha cunhada, na verdade. E hoje eu faço salgados para a minha sinagoga. Eu sei fazer um delicioso quibe, coxinha, rolinho de salsicha, tudo coxa. Eu descartei seis almas. Visivelmente emocionada, a atriz explica o que pensa sobre o que fez. É, eu vou pagar por isso. E eu estou preparada para pagar por isso. O mais legal é isso. Eu errei e vou pagar por isso. Simples assim. E eu estou preparada para pagar por isso.